Oi, oi, gente linda! Bora começar um vídeo aqui, gente? Comecei a mexer aqui nesse cantinho, que a gente vai tirar esses bancos daqui, ó, e eu tô pensando em terminar de colocar as placas aqui, vamos ver se vai dar certo. Aí eu tô começando a tirar essas coisas daqui, tô trazendo pra cá, aí resolvi gravar esse vídeo com vocês. Bora dar uma transformada nesse cantinho aqui, ó. Tá me incomodando, gente. Embaixo dessa escada, eu não sei o que que eu faço, é algo que tá me incomodando muito. Eu tenho umas placas igual essas ali, ó, eu vou tentar colocar aqui embaixo pra ver se dá certo pra completar, tentar mudar um pouquinho. Tô pensando em trazer a sapateira pra cá. E esse imóvel aqui, ó, vai lá pra casa da minha mãe, vou mandar pra ela. Tchau, tchau. Bom, gente, olha só, tirei tudo que tava ali de baixo. E essas placas aqui, ó, são as mesmas que estão ali. Eu vou tentar dar continuidade aqui, vamos ver no que vai dar. Elas, elas, essas placas, elas estavam ali, lembra? Aí elas tão sem fita, eu vou usar a cola quente pra colocar. Eu espero que dê certo e que não caia. Vou tentar, aí depois se tiver tudo no lugar bonitinho aqui, eu vou trazer a sapateira pra cá. Aí é só colocar uma plantinha, acho que vai ficar bem legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aí eu coloquei duas com trava e as outras duas sem trava, ó. Coloquei porque deve ficar mais fácil pra mim carregar pra onde eu quiser. Aí quando eu precisava, eu colocava um pano pra não arranhar o piso. Aí colocando agora os rodízios ficou melhor. Ele tinha uns pezinhos palito, só que os pezinhos eram muito altos e eu não gostava. Aí eu coloquei os rodízios aqui. Olha só, gente. Terminei de colocar as placas ali. Pra mim ficou ótimo. Eu adorei. Olha só. Essas placas ali, ó. Eu tava utilizando na parede que eu falei pra vocês, né? E essas aqui estavam guardadas. Aí deu uma leve diferença na cor, ó. Mas nada assim que vai me incomodar, não. Daqui a pouco elas ficam todas no mesmo tom. E eu coloquei as rodinhas nesse móvel aqui. Vocês viram que eu mostrei pra vocês, ó? Coloquei as rodinhas pra quando eu quiser arrastar, né? Colocar de um lado pro outro. Eu ia deixar, gente, essa sapateira ali. Vocês viram até que eu levei ela pra lá. Mas eu não curti. Eu vou deixar ela livre. Vou deixar a sapateira aqui mesmo, tá? Nesse cantinho. Depois vou colocar uma decoração nela. E aqui de baixo eu tô pensando em colocar umas mesinhas e a planta só. Eu acho que vai ficar bem legal. Mas antes de fazer essa decoração aí, eu chamei o pessoal da Paraíso da Limpeza pra vir fazer a higienização no meu sofá. Uma seguidora até me perguntou de quanto e quanto tempo que eu faço higienização, limpeza no sofá. Gente, eu faço quando eu sinto que tá precisando ser limpado. Por exemplo, a gente senta ali, já tá sentindo aquele cheirinho de suor. Tá sentindo que ele tá sujo. Daí eu pego e mando lavar. Geralmente eles recomendam a gente lavar duas vezes ao ano. No início do ano e no meio do ano. A cada seis meses, né? Mas uma vez por ano aqui eu acho que tá bom. Então eu vou aproveitar. O pessoal tá vindo, né? Eles já vão lavar pra mim também esse sofá aqui. E eu já compartilho tudo com vocês. Eles vão lavar o sofá. E também vão lavar as minhas cadeiras. Porque, ó... No sofá não aparece. Mas a cadeira aparece, gente. A maioria tá assim, ó. Nessa situação. Porque são clarinhas, né? E a gente recebe crianças em casa. Então, eles vão lavar tantas cadeiras. São seis cadeiras. E vai lavar também o nosso sofá ali. Eu vou compartilhar tudo com vocês agora. Quando eles terminar, a gente dá uma limpadinha e coloca a casa em ordem. Como eles lavam, gente... Hoje tá um sol lindo. Tá vendo lá fora? Tá um dia lindo. Eu vou... Eles vão lavar. Aí eu vou deixar o dia inteiro aberto. Provavelmente, acho que a noite já dá pra gente usar. Tá? Aí vai ficar de um dia pro outro. Amanhã eu mostro pra vocês com tudo de volta no lugar decoração. Como vai ficar, tá bom? Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Já vai estar seco. E eu vou mostrar melhor pra vocês. Gente, mas ficou limpinho. Aqui, ó. O assento tava bem sujo. Tinha mancha de caneta. Saiu tudo. Elas ficaram todas bem limpinhas. Vale super a pena, tá? Vou deixar aqui secando. Agora, eu vou voltar tudo pro lugar. O sofá vai ficar aberto. E o marido tá lavando o tapete. Vou pôr outro tapete aqui, ó. Mas é isso aí. Vou colocar uma decora ali agora. Bora que bora, gente. Aproveitar já e deixar tudo limpinho. Tá com cheirinho tão bom por aqui que vocês nem fazem ideia. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Acabou que virou um dia de faxina, gente, ó. Mas tá muito bom. Sabia a sensação de tudo limpinho? Agora é só voltar tudo pro lugar, ó. Que tá tudo bem limpinho. O sofá tá aqui com a porta aberta arejando bastante. Ó, vou colocar as mesinhas aqui. Uma decoração. Mas tá tudo limpinho. Lavei aqui também a sacada, ó. Tá limpinha. Maridão lavou o tapete que tava aqui, ó. Deixamos secar. Aproveitei dar uma lavadinha aqui na rampa, ó. Tá tudo bem limpinho agora. Ó, só esperar secar e voltar tudo pro lugar. Aquela manta, capa de almofada, eu vou tirar também pra lavar. Agora eu vou colocar uma decoração aqui. Ai, gente, olha como ficou bom esse cantinho. Ficou bem claro, amplo. Gostei das mesinhas, ó. Achei que ficou bem legal aqui. Coloquei a minha plaquinha de 100K ali. Tô esperando a de um milhão pra colocar ali do lado. Vai ficar linda, né, gente? Olha aí, gostei. Só tô achando essa lanterna meio confusa aqui, mas... Vocês gostaram? Fala aí pra mim nos comentários. Tá meio perdida, né, gente? Mas vou deixar aí por enquanto. Vou colocar aquelas mantas ali pra lavar. Depois que o sofá estiver seco, eu vou colocar uma mantinha nova, um tapete limpo. Vai ficar bem bonitinho. Pessoal, hoje já é outro dia, ó. Deixei secando a noite inteira aí o... O sofá poderia já ter usado ontem à noite. Mas como eu queria montar a sala, colocar tapete junto com vocês, aí eu deixei pra ficar assim, ó. A noite inteira. Agora eu já peguei umas mantas pra colocar no sofá e as capas de almofada e peguei outro tapete pra mudar um pouquinho a sala. Aquele ali, quando estiver bem sequinho, eu vou enrolar e guardar. Quando everyone folds, your fork still holds. Your place in your bed, showing no regret. Close your eyes to hide your lies, roll the dice. You got me tip-toeing around you like you made a blast. That invincible fence letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to loose. Bound to get knocked right out of your boots. When I use my witchcraft. You're playing it cool, bending all the rules. Talking way too loud, and you're talking rude. You're playing a game, driving me insane. Your heart is back, and it's a fact, no turning back. You got me tip-toeing around you like you made a blast. Got an invincible fence letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to loose. Bound to get knocked right out of your boots. When I use my witchcraft. When I use my witchcraft. Come on! You got me tip-toeing around you like you made a blast. Got an invincible fence letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to loose. Bound to get knocked right out of your boots. When I use my witchcraft. When I use my witchcraft. I've got my moves, I've got my song. When I turn my mojo on. I'm feeling fine, I'm feeling strong. It won't take long. When I use my witchcraft. Pronto, meus amores, finalizei tudo, ó. Deixei ele um pouquinho aberto pra entrar um vento. Tá assim. Deixei a sala bem neutra, ó. Mas eu gostei. Tá ótimo, né, gente? Ai, que sensação gostosa. De tudo limpinho. É tão bom, tá um cheirinho tão bom por aqui. Esse cantinho aqui, ó. Que era o foco principal. Finalizei também. Amei o resultado. Achei, ficou bem clean. Gostei bastante. Ó, tá tudo bem limpinho por aqui. Sala de jantar também tá bem limpinha. Aqui eu mantive a sapateira. Coloquei essas decoração aqui. As cadeiras, a mesa, ó, gente. Tudo limpinho. Graças a Deus. Vamos finalizar nosso vídeo por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já curte, compartilha com as amigas. Vem segue aqui pra mais vídeos como esse.